Vamos começar, então, a nossa oração. Pode começar, Sofia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso pênus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, como nos céus, cada dia, vai o perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas vai, todo mal, amém. Não pode ser despedida. Deus nos conceda uma excelente tarde, com muita saúde para nós, para toda a nossa família, nossa escola, não é? E também não esqueçamos de nos agradecer por tudo que nos acontece, tá? Amém. Então, boa tarde para todos, tá? Boa tarde, tia Márcia. Vamos começar por nossa agenda, né? Como é de costume. Boa tarde, tia Márcia. Boa tarde, meu amor. Vamos começar por nossa agenda. Tá? Vou botar aí na tela, já, já. Tia, a menina precisa de roupa. Ai, não vai dar para ver. Tia? Oi. Oi, cadê? Agenda primeiro. Oi, tia, a menina é lapiseira nova. Por que? Tô só com a lapiseira nova. Eu tô com ela na cama, porque não dá pra mostrar se eu tirar dela. É. Tia, hoje é dia 4 de novembro. Em. Vamos esperar um pouquinho que tá compartilhando, tá? Rodando aqui. Hoje é dia 4 de novembro, sim. Não sei o que que houve aqui que tá. Obrigada, tia. De nada. Já tá aparecendo o quadro aí pra vocês copiarem? Não. Não, não. É porque parou. Peraí. Deu uma ziquizira aqui. Boa tarde, tia Márcia. Boa tarde. Tô esperando aqui que tá rodando aqui, tá? Só um minutinho. Acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Tá esquisito. Não tá respondendo. Eu vou sair e vou entrar de novo. Não tá adiantando. Parou. Eu, hein? Estranho. Tchau. 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 Pronto. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos. Tá, agora, aguardo. Tá, aguardo um pouquinho agora pra tia poder pegar o... O que ela estava... Oi. Boa tarde, Tia. Boa tarde, amor. É, tá parecendo... Às vezes fica parecendo um negócio que fica travando. É tipo um cone embaixo. Ó. Mas é assim mesmo. Só um minutinho que eu tenho que permitir alguém entrar aqui. Ai, ai. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora vocês estão vendo a tela? Sim! Então voltamos. Então voltamos, tá? Hoje a Tia tem uma novidade para mostrar a vocês o que a Tia aprendeu a fazer, tá? Ó, agenda. Olha qual letrinha que a Tia vai fazer hoje, ó. Igual a letrinha de vocês. Tá vendo? Tia, pode aumentar um pouquinho? De 0 do 4, só um minutinho. 0 do 4... Do 11, eu vou aumentar. A letra que está pequena? É, tá só um pouquinho pequena. Tá, então eu vou tentar aumentar mais um pouquinho. Vê se tá boa agora. Tá, tá bom. Tá. Se aumentar muito, aí não vai dar nem aqui na tela, né? Ó, agenda. A Tia agora aprendeu a escrever com a letrinha cursiva no computador. Tá? Então, agenda de hoje. Número 1. Dever no caderno de português. Tchau. 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 Vou explicar isso aqui, tá? Ó, dever no caderno de português, número um. Número dois, a atividade estará no grupo do segundo ano, aquele grupo oficial da escola. Na verdade, vocês vão copiar no caderno, daqui a pouco, a explicação e o número um. Mas tem uma parte que quando eu mostrar a vocês, vou tirar só um pouquinho pra me mostrar, tá? Só um instantinho. Ó, tem que permitir alguém entrar, Emily. Ó, quando chegar nessa parte aqui, ó. Ó, estão vendo aqui na minha mão? Estão vendo? Sim. Então, essa parte aqui tem um desenho. Quando eu colocar lá no grupo, vocês não vão copiar o desenho, nada disso. O que vocês vão copiar são essas frases colocando o que for pedido no dever, tá? Porque a tia não tem como botar o desenho. Então, vocês só vão copiar no caderno as frases que estão aqui no desenho, tá? Colocando os dois pontos e o travessão, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Hoje sim. Vamos copiar, escrever as frases, colocando o travessão e os dois pontos, tá? Vou explicar melhor. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, Emily. Tá aí, ó, a agenda. Dever no caderno de português, tá? Ó, a tia já vai botar lá no grupo de vocês, tá? No grupo do segundo ano, onde todos participam. Tá bom? Tá bom? É só vocês abrirem, que vocês vão ver o desenho. No desenho está escrito assim, ó. Reescreva as frases do balão usando travessão e dois pontos. Aí está escrito, no desenho está assim, mamãe falou. Aí vocês vão botar o ponto que está faltando. Quando alguém vai falar, que ponto que a gente usa? Um ponto, dois pontos, vírgula, o que que a gente usa? Boa tarde, tia. Cheguei agora. Boa tarde. Dois pontos. Mamãe falou. Aí vocês vão copiar no caderno. Mamãe falou e vai colocar a pontuação. Qual é o ponto que usa quando alguém vai falar? Dois? Dois o quê? Não, não. Isso. Aí embaixo está escrito assim, Bernardo, vírgula, arruma a estante hoje. Aí está lá, ponto final. Vocês vão copiar essa frase. Aí embaixo está. Está bem, mamãe? Quando alguém responde, o que a gente usa antes da resposta? Dois pontos ou travessal? Travessal. Isso aí. Então, olha só. Mamãe falou, dois pontos. Bernardo, arrume a estante hoje. Aí vem o travessal. Ele responde, está bem, vírgula, mamãe. Aí no outro quadrinho está escrito assim, já está lá no grupo. Daniela convidou. Aí vocês vão usar o quê? Que pontuação? Dois pontos ou travessal? Daniela convidou. Dois? Passa para outra linha. Ela está falando. Passa para outra linha e vai escrever. Juliana, vamos brincar na pracinha? Aí embaixo ela responde. Quando se responde, usa-se o quê? Dois pontos ou travessal? Travê? Não está falando. Aí a Juliana responde. Sim, mas antes vou avisar a mamãe. Ponto. Vocês não vão copiar o desenho, nada disso. É apenas as frases. Vocês vão colocar no caderno, tá? Essa ilustração. Essa ilustração foi colocada no grupo para que vocês leiam e reescrevam as frases no caderno usando os dois pontos, né? Que são os dois pontos e o travessal. As duas pontuações. Pode falar quem está me chamando aí. Quem é que está me chamando? Eu. Você está no livro ou no caderno? Você está olhando a tela do computador? Sim. O que está escrito? Dever no caderno de posseguero. Não, a morte disso. Está escrito o quê? Perto da data. Perto da data? Agenda. Isso. Então, se está escrito a agenda, eu estou na agenda. Ah. Tá? Eu só estou dando uma explicação do dever de casa que eu botei uma pequena parte lá no grupo oficial da escola. Tem também no grupo de vocês. E vocês, ao copiar o dever de casa no caderno, vocês vão entender a explicação que eu dei. Tá bom? Por enquanto, é agenda. E eu estou esperando vocês copiarem para poder eu... passar o dever de casa no caderno. Hoje nós vamos usar caderno de português, livro de caligrafia, o livro do quarto módulo, e vamos ler aquele livro extra, Riquezas e Cultura... Acho que é Riquezas e Cultura... Peraí, deixa eu ver o nome aqui direito. É, Riqueza Cultural Brasileira, tá? Mas eu vou... Quem está sem o livro ainda, que o livro está na escola, não se preocupem que eu vou colocar o livro na tela. Tá? Então, vocês vão ler junto comigo. Na hora de realizar a tarefa, que dentro dele tem um papelzinho, um questionarizinho, aí vocês já vão estar com o livro. Quem não estiver ido lá na escola buscar, vai lá e pega. Quem estiver, não é? Já vai responder. Mas, para ler o livro, eu vou colocar na tela. Tá bom? Portanto, quem está sem o livro ainda, não se preocupe, que vai ler do mesmo jeito. Ok? Nós vamos ler juntos. Já posso tirar a agenda? Não, não sei. Não sei. Não sei. Enquanto tem um aluno copiando, eu não posso. Tia? Um? Pode falar. Eu já fiz o cabeçalho. Do caderno? Sim. Mas parabéns. É o Iago, né? Que está falando. Eu estou fazendo. É. Você já copiou a agenda, Rafael? Jó. Maria, já terminou a agenda? Aninha? Bernardo? Bernardo, está em aula? Sim. Eu estou em instalar. Tá. Bernardo? Dias. Eu estou no C8. Bernardo, está em aula? Tá. Tá. Bernardo Freitas? Não, né? Acabou, Duda? Aninha, já copiou a agenda? Não. Tem grupo. Aninha? Posso apagar, Duda? Acabei. A arte. Então, agora, vamos para a atividade no caderno de português. Vamos lá. Colou. Vamos lá. Hoje é dia 4 do 11, português para casa. Fique ligado. Tia Márcia, cheguei agora porque meu computador estava sem internet. Ai, deu um probleminha. Tá bom. Estou no caderno de português, tá? Tá. Os dois pontos introduzem a fala. Tá. 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 Tá escrito ali, ó. Entre parênteses, os dois pontos. Introduzem a fala de um personagem e o travessão indica... E o travessão indica o início... O início da fala... O início da fala... De um personagem. De um personagem. Quando alguém está falando... Quando alguém está falando dois pontos, ele passa para baixo e o outro responde. E o travessão, tá aí representado, indica o início da fala de um personagem, tá? Então, introduzir é quando o personagem, ele fala primeiro e o outro do travessão vai responder, não é? Então, lá no dever, lá no grupo está. Mas eu vou colocar aqui no número um, para que vocês apenas copiem as frases. Vocês vão reescrever as frases usando o travessão. Uma frase em cada linha. Só um minutinho que eu vou ver quem é que tá querendo entrar aí. Pronto. Reescreva... As frases... Escreva as frases... Do balão que está lá no grupo. Porque não deu para botar o balão aqui. Usando... Usando... E nem vocês também vão copiar o balão. Eu vou copiar somente as frases. Se aumenta um pouquinho a letra... Tinha, aumenta um pouco a letra Agora não tem condições Porque eu estou escrevendo Maior do que isso aqui Não vai caber aqui na tela Para vocês copiarem Já estou com o número 28 Está difícil para todo mundo enxergar essa letra? Mãe, eu estou abrindo Eu estou abrindo Vou tentar aumentar Se der aqui na tela Aumentou aí Olha aí Ficou tudo sem forma Olha só, está vendo? Máximo é 28 Vai ficar tudo sem forma Vai ter que desarrumar tudo O 28 estava dando para vocês enxergarem Como é que agora não está dando? Tinha Por favor Pode falar Aumentar um pouco Quem está falando? Deita Quem? Não, Júlia, mas Deita Olha, eu estou com a letra 28 Vocês estão acostumados a copiar Será que é essa letra que está aparecendo que está menor? Porque se eu aumentar aqui vai perder a forma toda do que eu escrevi Maria Eduarda da hora Você está enxergando direitinho? Estou Duda Figueiredo? Oi Se o tamanho está dando para enxergar direitinho? Estou enxergando direitinho A Sossu Estou enxergando também, Sossu? Sim Rafael Estou enxergando? Estou 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 Aninha Aninha está enxergando direitinho? Sim Então Se eu aumentar Quando eu aumentei aqui O que aconteceu? Ficou tudo bagunçado Porque eu já escrevi Eu não sabia que vocês não estavam enxergando direito Porque eu estou sempre acostumada a usar esse tamanho de letra Número 23 Número 28 Talvez por eu ter conseguido fazer com a letra cursiva Pode ter tido alguma diferença Mas eu acho que é 28 Da próxima vez eu vou botar uma letra maior, tá? Então, olha só Como eu estava explicando Reescreva as frases do balão usando o travessal e os dois pontos Eu vou colocar uma observação aqui, ó Ó Observação Para quem chegou agora a entender Observação As frases As frases Estão As frases estão No grupo Que estão Que tem no balão Que eu já mostrei aqui Quando eu voltar para a tela da sala de aula Eu vou mostrar de novo, tá bom? Aí vocês só vão copiar as frases Uma em cada linha usando os dois pontos E o travessal Não vão copiar desenho Nada disso Somente pegar as frases Tem dois Tem dois Duas imagens Uma está escrita Mamãe falou Aí vocês vão colocar a pontuação Ou os dois Só pode usar os dois pontos Ou travessal É Bernardo Arrume a estante hoje Aí embaixo ele responde Está bem, mamãe Aí vocês vão pular mais uma linha E vão escrever Daniela convidou Aí vão colocar dois pontos Ou travessal Juliana Aí coloca embaixo Juliana Vamos brincar na pracinha Aí vão usar Ou os dois pontos Ou travessal Aí ela responde A Juliana Sim Mas antes Vou avisar a mamãe Vocês vão copiar essas frases No caderno Usando os dois pontos E o travessal Não é para copiar o desenho Nada disso Tá? Inclusive o número 1 Eu já escrevi aí Reescreva as frases Reescrever Escrever de novo Tá? Alguém está com dúvida ainda? Tia, já acabei Alguém está com dúvida ainda? Eu já coloquei no grupo Não Ah, os dois balõezinhos Tá? Está nos dois grupos O oficial da escola E o de vocês Tá bom? E lá também está a explicação É Que não é para copiar Peraí, deixa eu ver o que eu escrevi Sim Tarefa de português Para casa no caderno Vocês vão copiar Sim No número 1 Você botou dois E É porque Reescreva Quer dizer Escrever de novo Reescreva É com dois E Você vai escrever Você vai copiar As frases Que já estão escritas No caso Já está escrita Lá no balão do grupo Não está errado não Tá, Rafael? Reescreva Reescrever de novo É porque você Não prestou atenção Mas no seu livro Tem também Reescreva a frase Trocando a imagem Trocando a figura Pelo nome Isso é Reescrever Escrever de novo Tá? Tia, você Quando você Escreva Reescreva Numero 1 Tem 2 É 2 É Você escutou a explicação Que eu dei para Rafael? Reescreva as frases É escrever a frase É escrever a frase De novo Não está errado Está certo Reescreva É escrever de novo Deixa eu ver quem está entrando aqui Para eu permitir a entrada Alguém entrou? Já entrou Pronto A palavra Reescreva Reescreva Tem 2 Es É porque você Vai escrever a frase Que vocês vão olhar Lá no grupo Tá? E vão copiar No caderno E Tia Quando você Escreva As frases Você esqueceu Do A No A Só está o S Ah sim Obrigada Aqui, né? É É Obrigada Tá, Tia Tia? Tá, Tia Tia? Reescreva As frases Do balão Usando Travessão E os dois pontos Então, quando vocês Abrirem a imagem Lá no grupo Vocês vão ver Quais são as frases E eu já acabei De citá-las aqui Eu já acabei Há muito tempo Que bom, né? Que bom que você acabou Vamos esperar Os coleguinhas Terminarem Posso subir a tela? Não, Tia Tá no início ainda? Tia Eu tô Tia Eu tô no Da Eu tô na Travessão Eu também Tô na Travessão Eu tô Eu escrevi Na Travessão Ou eu escrevi No Travessão O Travessão O Travessão Travessão É uma palavra Masculina O Travessão Não é Na Travessão Amor De Deus Quem terminou o Já pode Pegar o Livro Do Quarto Módulo E Abrir Na Página 54 4 4 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 7 8 8 Aula, páginas 54 até 57. 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 Eu estou no reescrevo. Tá bom. Eu estou no reescrevo. Já acabei. Quem acabou já pode abrir o livro na página 54. E nós vamos fazer da 54 até 57, do livro do quarto módulo. Eu estou no reescrevo. 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 Não. Já terminaram, meus amores? Não tinha. Você? Você estava copiando rapidinho, meu Eduardo. O que está acontecendo? Eu estou no reescrevo. Eu estou no reescrevo. Eu estou no reescrevo. Eu estou no reescrevo. Tem mais alguém aí copiando? Meu estou no reescrevo. Tia, estou não usando. Usando? Tá. Tem alguém mais para cima ainda? Todo mundo já terminou até aqui em personagem? Ó, eu subi, ó. Vê se já terminaram até aqui. Vê se já terminaram até aqui. Ele rachou. Aconteceu alguma coisa com ele que o casco dele rachou? E aí Posso tirar da tela? Posso. Não. Quem ainda não terminou? Maria Eduarda. Não, alguém gritou não. Quem gritou não? Fui eu, tia Maria Eduarda. Guda da hora? Sim. Você está onde? Eu estou em pontos. Ah, tá. Você está aqui, né? Está aqui, né? É. Tem mais alguém que está aí? Já podem fazer na 54. Depois é só a gente fazer a correção. Para fazer a 54, você tem que ler, procurando o texto, tá? O texto da página que começa na página 48. Se não conseguir, não custa nada tentar. Os alunos que não estão copiando, não conseguiram copiar o dever de casa, eu já coloquei lá no grupo, hein? Tá? Sim. Pode já ir para o livro, eu já acabei. Olha, os alunos que não conseguiram, entraram às tardes, não conseguiram copiar o dever de casa, ele está lá no grupo que eu já botei, tá bom? Não vão perder o dever, já está lá. Ok? Tá? Agora nós vamos ver o livro, tá? Vamos tentar colocar o livro na tela. Vamos tentar colocar o livro na tela. Já está aparecendo. Olha só, estou fazendo uma pergunta, vocês falam junto comigo? Tá. Já está aparecendo a tela para vocês? Olha só, não pode estar aparecendo para um e para o outro, não. Então, se não está aparecendo para alguém, tem que esperar ou entrar de novo. Se tem alguém vendo, é para todo mundo ver. É isso, olha só. Agora está aparecendo. Ah, porque entrou agora, viu? É só aguardar e aumentei mais um pouquinho, ó. Por que o casco de um talaluga rachou, olha ele aqui caindo aqui, ó. Por que o casco dele rachou? Por que o papagaio não aguentou o peso dele, não foi? Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? E ele caiu. Foi isso ou não? Foi? Minha resposta foi diferente. Qual foi a resposta? Porque ele caiu, deu um lugar muito alto. Isso aqui, a mesma coisa. Sim, minha resposta também foi diferente. Olha só, por que que ele caiu? Porque o papagaio não tentou o peso dele e deixou ele cair. Isso, isso aí. Por que? Oi, fala. Eu tive uma resposta diferente. Qual é? Eu vi porque o papagaio não aguentou e o osso em talaluga caiu. Tá parecido, tá a mesma coisa. Tá certo. Por que o papagaio não... Tá certo. Porque esse suntalaluga era um papagaio, não é? Tá certo. Ô, tia, a minha resposta foi diferente. Pode falar. Porque ele caiu e deu uma altura bem alta. Isso. Porque o papagaio não aguentou o peso dele, não é? Caiu e rachou. Por quê? O casco. O casco. O casco. Tá certo. Se vocês responderam, também está certo. Para quem não conseguiu responder, é só olhar aqui para acertar. Mas se respondeu mais ou menos isso, porque ele estava pesado e o papagaio o soltou e ele caiu e rachou o casco, porque ele era muito pesado, o papagaio não aguentou, tudo isso. Está tudo certo. Não precisa ser exatamente como está aqui. Botar mais para cá para vocês enxergarem melhor, tá? Pronto. Está todo mundo conseguindo copiar ou fazer? Ô, tia, já acabou. Tia, eu já copiei já. Então, vamos passar para o número oito. Posso subir a tela? Não, 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 eu estou no rachou. Acabei. Tem mais alguém copiando? Eu. 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 Posso subir? Pode. Ainda tem alguém copiando o número sete? Tem alguém copiando o número sete ainda? Não. Número oito. Numere as frases de acordo com a ordem que os fatos ocorrem na história. Vamos lá. Aonde vocês acham que o número um, hein? Sun Tataluga descobriu que haveria uma festa de arromba no céu. Será que esse é o número um? Foi a primeira coisa? Bom, aqui vocês vão colocar aqui o número um. Vou tirar esse daqui. Saiu errado. Então, aqui. Número um. Agora, o número dois. Onde está, que vocês acham que está o número dois? Segundo. Não. Segundo não é, não. Sun Tataluga. Sun Tataluga começou a pedir corona para as alias. Isso aí. É isso aí. Aqui é o número dois. Agora, o número três. Quando chegou a festa, o Sun Tataluga não tem... Não, não, não. Não, não, não. Não deu carona para o Sun Tataluga. Não deu carona para o Sun Tataluga. Aí, ó. Aí, a quarta A quarta situação Quando chegou a festa Não perdeu tempo Ele deu tempo Ele deu a volta E o número cinco, evidente O papagaio deu carona Assunta taluga, na volta Da festa Mas o derrubou no chão Rachando o casco dele, não foi isso? A ordem é essa Um, três, dois Quatro, cinco Um, três, dois, quatro Cinco, muito bem Número nove Copie o trecho Do texto que revela Quando essa história aconteceu Ó, está lá No primeiro parágrafo Está lá no primeiro parágrafo Da história, na página 48 No tempo em que ainda Não tinha o casco rachado Lembram? Quando ele ainda não tinha o casco rachado Então, vocês vão copiar aqui, ó Tá? A gente vai ter que copiar tudo isso? Só essa parte aqui, ó No tempo em que ainda não tinha o casco rachado No tempo em que ainda não tinha essa parte aqui que é importante O casco rachado Só isso Essa é a parte Que é necessário copiar Vou colocar no lugar certo Pronto No tempo em que ainda não tinha o casco rachado Está no primeiro parágrafo lá do texto E o número dez Qual é o espaço do conto? Ou seja, onde ele se passa? Onde que vocês acham que esse conto se passou? Na floresta Ah! Nas densas florestas, não é? Alguém acha que aconteceu em mais algum lugar? Em outro lugar? Isso no céu Isso No céu Vírgula Nas densas florestas Porque não é lá que tem os bichinhos? Vou colocar no lugar certo, tá? Pronto Agora Vocês terminem de copiar isso Que é a página cinquenta e quatro Ao voltarmos do intervalo Porque falta um minuto ainda para o intervalo Tá? Todo mundo já copiou aí? Já? Já? Eu estou no mais do mais Está no mais do mais? Vou tirar No mais do número dez Ah, você está antes do número dez? No céu Nas densas florestas? No mais do número dez Vou só tirar um pouquinho aqui Que eu preciso interromper a gravação, tá? Aí eu volto de novo com o livro Só um minutinho